Em Marialva, um policial da Rotam ficou ferido em um acidente de trânsito. Olha essas imagens comigo na tela. Um carro avançou o sinal vermelho e bateu na moto que o PM conduzia. Apesar das imagens impressionantes, o policial sofreu apenas ferimentos leves, como você está vendo aí nesta imagem. Realmente é uma imagem impressionante, ainda bem que o pior não aconteceu com o policial.